Com vocês, o Anormal do Prega! Se vai em funerão, ele só pensa em brega. Quando chega numa festa, ele chama a atenção da galera. Ninguém nega que ele é o Anormal do Prega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o Anormal do Prega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o Anormal do Prega. Botando a galera pra dançar, Rubens bota o Anormal do Prega. Na segunda-feira dança com o Rubi. Na terça dá um show com nova dimensão. Na quarta ele dança com o trovão azul. Na quinta vai atrás do novo bruseirão. Na sexta tem Pará e Itamaraty. No sábado vanguardinho, Rubro Negro. Domingo ele dança com o treinão. Mas ele não se entrega ao Anormal do Prega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o Anormal do Prega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. Ele só dança brega. É o Anormal do brega. Alô, DJs, Rubens bota em companhia. Quando chega numa festa, ele chama a atenção da galera. Ninguém nega. Ninguém nega que ele é o Anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o Anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o Anormal do brega. Na segunda-feira, dança com o rubi. Na terça, faz seu show com nova dimensão. Na quarta, ele dança com o trovão azul. Na quinta, vai atrás do novo bruseirão. Na sexta, tem embala e tamate. No sábado, vanguardia e o rubro negro. Domingo, ele dança com o trebendão. Mas ele não se entrega. É o Anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o Anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o Anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega.